Caros amigos, boa tarde Piscador de Gerais Vamos começar a pescaria de Tabarana Aqui no No punheiro do Muzambo Estou usando um anzol com pé Como é pesca solte Quebra a farpa do anzol O peixe vai voltar 100% para a água Vamos lá Vamos lá Weclas 함 E 11 10 12 13 15 12 A Vamos lá, vamos lá. 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 Oh! Soba, Lelê! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Hoje eu vim mostrar essa pescaria para vocês aqui no bueiro do Muzamo da Tabarana. É um peixe que devia ser protegido o ano inteiro, não só durante o defeso. Um peixe bonito, brigador, ele tinha sumido de nossas águas e agora está voltando. É uma pena ver que o pessoal pega fora de medida, leva para casa e isso é muito triste. Porque o peixe está voltando, tinha acabado as nossas águas e aparecendo agora no Rio Verde, Rio Sapucari, Rio Cabo Verde, Rio Machado. Eles estão tendo uns cardumes já considerados desse peixe. Mas ainda carece de mais preservação e mais consciência por parte de nós pescadores. Valeu! Quero deixar aqui um grande abraço a todos. Até a próxima empreitada de algum lugar do sul de Minas. Fiquem todos com Deus!